...disco, nesse disco que tá aí fora, e nenhum outro, tá só num vídeo que uma galera de BH muito legal fez, aliás, fiz ele na internet, um vídeo que ficava na câmera de 260, assim, e que eu pareci várias ligadas, isso é uma coisa completamente possível. E é uma música chamada Livre. Muito obrigado pelo vídeo. Livre. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.